Saiu o edital referente à lista de espera do PRONI. E agora, o que você tem que fazer? Como levar a documentação? Quem pode levar a documentação? Tudo isso você vai estar vendo nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Círio de Potência. Eu sou o Eduardo. E como já foi divulgado pelo Ministério da Educação nas últimas semanas, seria divulgado um edital referente à nova lista de espera ou o novo momento para vocês levarem os documentos da lista de espera do PRONI no começo do ano. E esse edital foi lançado ontem, ao meio-dia, ontem dia 13, pelo Ministério da Educação. Então, para aqueles estudantes que ainda não levaram a documentação referente à lista de espera do PRONI no começo do ano, eles podem, a partir de hoje, no caso era a partir de ontem, levar a documentação para as suas instituições na qual ele está participando na lista de espera. Então, para quem não levou o documento ainda, ou não levou todos os documentos, você tem até o dia 21 de maio para levar toda a documentação e assim continuar participando da lista de espera e ter alguma chance de ser convocado. Você tem duas formas de poder levar essa documentação. Ou você leva toda a documentação presencialmente até a sua instituição de ensino, aquela que você está participando da lista de espera, ou você pode enviar todos os documentos de uma forma online. Algumas instituições estão fazendo pelo próprio site da instituição e já outras estão oferecendo um e-mail para que sejam enviados os documentos. Então, tenta entrar em contato com a sua instituição para ver qual que é a melhor forma para que você consiga entregar os documentos e se está participando da lista de espera. E ressaltando mais uma vez, vocês têm até o dia 21 de maio para levar a documentação. Passou do dia 21 de maio, não pode mais, não tem o que fazer. E só para destacar, o Ministério da Educação também confirmou que as bolsas deverão ser divulgadas, quem foi aprovado até o dia 24 de maio. Então, no dia 24 de maio, até esta data, a gente tem o prazo final para que seja confirmado quem está de fato convocado no ProUni e quem não está convocado, quem foi reprovado. Então, até esse dia vai sair tanto quem foi aprovado e quem não foi aprovado, de todos aqueles que levaram a documentação. O Ministério da Educação também destacou que são mais de 90 mil estudantes que não levaram a documentação devido à pandemia. Então, tem muita gente ainda para levar a documentação para a instituição. Então, se você é um desses 90 mil que ainda não levou a documentação, fique atento aos prazos. É até dia 21 de maio para que você leve a sua documentação. Então, se você ainda quer continuar participando, a lista de espera é até 21 de maio. Então, só para a gente estar recapitulando tudo o que aconteceu, para quem está chegando aí de última hora e não está entendendo direito o que aconteceu, a gente teve o ProUni já iniciando com alguns problemas lá no sistema, onde muitos estudantes não conseguiam se inscrever, muitos estudantes estavam com informações erradas, e esse já foi o começo dos problemas. Depois disso, quando a gente entrou na lista de espera, logo de cara já iniciou o problema do coronavírus. Então, muitos estudantes que estavam em cidades que tinham isolamento social, não conseguiram levar a sua documentação, porque ou eles não conseguiam sair de casa, ou a própria instituição de ensino já fechou, já encerrou as suas atividades antes do término do prazo da lista de espera. Devido a isso, naquelas mesmas semanas, o Ministério da Educação deu um prazo mais longo para que os estudantes levassem a sua documentação. Era até a quarta quinta-feira daquela semana. Porém, quando se aproximou dessa data, nas vésperas, eles viram que estava se agravando o problema, e muitos estudantes não iriam conseguir levar a sua documentação durante aquele período. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e colocaram a lista de espera por prazo indeterminado. Ou seja, não tinha prazo para acabar. Porém, com o passar do tempo, não tinha nenhuma informação nova, o Ministério da Educação não se manifestava sobre o que iria acontecer, e a gente não tinha noção de como iria encerrar essa lista de espera devido que muitas instituições já estavam fazendo convocações, entre aspas, e outras não estavam fazendo nada. Então, o que aconteceu? O Ministério da Educação divulgou que ia lançar um edital para que essas pessoas levassem a sua documentação para encerrar essa lista de espera. E é o que aconteceu agora. O edital foi lançado e vocês podem levar a documentação. Só para destacar, eu sei que muitas pessoas vão me perguntar isso nos comentários, e a pergunta seria o seguinte, quem vai estar levando a documentação agora e tiver a sua bolsa aprovada, vai iniciar estudar quando? Provavelmente vai iniciar junto com as turmas novas que começam no meio do ano. Então, se você for aprovado agora na lista de espera do ProUni, você não vai entrar em uma turma que está no meio do caminho. Você vai entrar em uma turma nova para não perder nenhum conteúdo e não estar atrasado. Então, fica tranquilo, você não vai pegar uma turma no meio do caminho. Então, entrega logo os seus documentos para que isso seja resolvido logo e você tenha noção se você vai poder ingressar no ProUni agora, com o final da lista de espera do ProUni do começo do ano, ou se você vai ter que participar do ProUni do meio do ano. Quanto ao ProUni do meio do ano, eu sei que também muitas pessoas vão me perguntar como que vai funcionar. A gente ainda não sabe quantas universidades vão participar, nem quais universidades, nem quais cursos serão ofertados. Mas não vai ser tão afetado devido à pandemia. Provavelmente vai ter a maioria das instituições que sempre tem, assim como a maioria dos cursos. As datas já foram divulgadas, que serão dos dias 23 a 26 de junho. Então, nos próximos dias eu trarei mais informações quanto ao ProUni do meio do ano, para deixar vocês cientes sobre tudo o que vai acontecer. Então, por isso, já deixem nos comentários o que vocês querem que eu traga nesse vídeo. Quais informações, tudo o que vocês querem que eu traga no vídeo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para que assim vocês não percam nenhum vídeo, nenhuma novidade, porque sempre que tem notícia nova, eu estou trazendo para vocês. E é claro, deixe o seu like, porque assim o canal tem mais destaque no YouTube e mais pessoas podem conhecer o meu trabalho. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.